Ok, ok! Segunda-feira tem Bete a Feia, 6 horas da tarde. Não esquece, espalha pra todo mundo. Agora, será que ela tá com dor de cotovelo? A Ariadna não foi convidada pra voltar para o BBB. E ela vai detonar as musas que estão lá na casa do Boninho. Seguinte, galera. Hoje o Bombano Cadrina Bombom está super, assim, diferente. Gente, estou aqui na Lapa, no Rio de Janeiro. E eu fiquei sabendo que uma ex-BBB está fazendo uma sessão de fotos aqui. Sabe quem é? Vem comigo. Ariadna, o que você tá fazendo aqui, amada? Então, a gente tá agora lançando mais um item da nossa campanha, né? Contra o preconceito. Quais são esses íntices? Vamos lá. Então, é contra o racismo, todo tipo de homofobia, lesbofobia, transfobia, enfim. A fobia, em geral, em meio ao mundo de LGBT. Sim. E agora, a intolerância com pessoas deficientes. Nós trouxemos aqui também hoje uma estrela que desfilou no São Paulo Fashion Week. Que delícia! Carolina Marques, a nossa estrela cadeirante. Como é que seria a Carol, vamos colocar assim, numa passarela, assim? É porque estamos na cadeira, eu estou na cadeira de rodas, que não vou ser a modelo, vou desfilar, fazer o trabalho igual a Ariadna faz. Fazendo caras e bocas, desfilando, um arraso. Linda, poderosa! Ai, aqui o Gabriel, e esse aqui pode falar uma coisa que me deixaram aqui do lado, né? Agora, olha aqui, olha aqui, vem cá. Olha aqui, a Carol, a Bombom, a Ariadna. Essas aqui são três belezas do Brasil. A gente tem que ter orgulho das três, porque são três belezas. Deixa eu te falar, Ariadna, agora que essa história, agora... Você está assistindo o BBB? Olha, nada, estou assistindo pouquíssimo, eu acho que está muito fraco. Mentira, me conta, peraí, Gabriela, que agora eu tenho que saber desse bafo. Peraí, me conta, como assim, o que você está achando, está fraco? Acho que está faltando aquele... Tipo, pegação? Oh, que pegação, acho que está faltando pegação. Adoro! Eu também! Virou essa moda agora dos ex-BBB estar participando. Você acha que eles levam mais vantagem por já serem um ex-BBB do que os outros que a primeira vez? Eu acho que por um ponto sim, porque já tem fã, já tem história, né? E assim, o que é engraçado é que muitas pessoas acham que eles vão entrar do jeito que era e se enganam. A Nath está muito mais tranquila, a Fanny, a Maroca é maravilhosa como sempre, mas a gente tem o tempo, faz a gente amadurecer, tomar uma postura diferente. A gente vai amadurecendo, vai ficando mais velho, né? Não é aquela doideira de quando entra, igual eu que falava palavrão, ficava louco. E se você fosse, tipo assim, tivesse o outro BBB, você entraria? Ai, eu entraria na hora, por favor, abra a porta, eu ia com a roupa do corpo. Ai, que loucura! Claro, já estava lá dentro, eu ia aproveitar aquela piscina, aquela casa, ia beber, pular de piscina, causar, se tivesse de ficar com alguém, eu ia ficar embaixo do dedredom. Ué, mas a boa fijana? Não, não, eu e a Gabriela, a gente não estamos mais juntos, somos amigos e sócios. Agora, naqueles que falam aí que eu estou me vendendo por um prato de comida, já tenho uma empresa, gato. Coloca você de casa, toma. Gosto assim, dá na cara deles, dá na cara com roupa de seda. Sabe o que fica moda agora? É, como é que é? Aceita. Aceita.